Na Arena Suzano, jogo da 18ª rodada, Santo André em tele e Pato Futsal. Um jogo equilibrado no início, mas faltando 4 minutos, ataque do Santo André com Léo Catolé, 3 jogadores do Pato não conseguiram tirar a bola e ela foi rolada para Charopinho fazer 1x0. Os paulistas apostavam nos contra-ataques. Na busca do empate, Rangel parou no goleiro Caio. Gé recebeu pela esquerda, mas também parou no goleiro. E foi no contra-ataque que Fernandinho escapou pela direita e tocou entre as pernas de Dudu, 2x0 Santo André. Faltando 4 minutos, Rangel cruzou e Gé descontou para o Pato. Final, Santo André 2, Pato Futsal 1. Os paulistas sobem para o 6º lugar. O Pato cai para o 15º na tabela.